O Brasil, ano após ano, vem quebrando novos recordes de produção agrícola. Nos últimos 50 anos, o aumento da produtividade chegou a 774%. Resultado conseguido pela força dos produtores, pelo investimento do governo federal e pela capacidade de inovação da Embrapa e de pesquisadores. Hoje, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, garantindo o abastecimento do seu mercado interno. Além disso, exportamos para mais de 215 destinos em 180 países. Em 2010, as exportações do setor somaram 76 bilhões de dólares. Foi a agricultura e a pecuária que garantiram o superávit na balança comercial brasileira. Só na produção de grãos, na atual safra, ultrapassaremos 161,5 milhões de toneladas. Resultados como este fazem do Brasil uma das grandes potências no mundo em que a demanda por alimentos está crescendo. Por isso, o governo federal vai destinar este ano 107,2 bilhões de reais para a safra 2011-2012. É crédito para a compra de insumos, equipamentos, seguro rural, apoio à comercialização e incentivos a práticas agronômicas sustentáveis, gerando mais oportunidades de emprego e melhorando a qualidade de vida no campo. O modelo atual da agricultura brasileira é sustentável e um dos mais competitivos do planeta. Vale lembrar que o Brasil é pioneiro na adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono em sua produção agropecuária, inclusive com incentivos oficiais. Por isso, para quem seguir as orientações do Programa Agricultura de Baixo Carbono, as condições são facilitadas. O plano agrícola e pecuário vai permitir ainda recuperar pastagens degradadas. É a primeira vez que a pecuária terá um tratamento diferenciado com linhas de crédito específicas. A cana-de-açúcar também é uma atividade que merece destaque no plano agrícola, com condições especiais de financiamento para a renovação de canaviais. Assim, com o investimento dos produtores, do governo e as pesquisas constantes, o Brasil é um dos poucos do mundo que conseguirá aumentar sua capacidade produtiva sem promover desmatamentos. E tem tudo para crescer ainda mais e melhorar a vida de mais brasileiros. Plano Agrícola e Pecuário 2011-2012 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Governo Federal Obrigado!